Aí ó, mapa que você adora ó Ah, não tem nada contra essa versão não Melhorou muito esse mapa mesmo Ah, mas são outros caras agora Fala pra mim se tá no gol Ai fiz merda, eu fui dividir junto Puta que pariu, foi mal, foi mal Erro meu Quase que eu consegui defender a outra ainda Tu viu o que aconteceu? Nossa, bateu em você e voltou Exatamente Você fala que tava na bola e eu não tinha ido nela, porra Você não se comunica Ah, entendi Mas é, eu não tinha ido Ainda falei, fala que você tá no gol Você não falou nada e eu fui na bola Tá vendo o que acontece? Esse é o tipo de bola que você não erra como o Catacan, japonês Errei foda, puta que pariu Já era Já era Já era o caralho Meu Deus do céu Ainda não, eu tô sem bucho Eu não posso fazer muita coisa Mas eu vou ficar por aqui paradinho Volta, volta, volta Volta, volta Ah não, veio alto Fodeu Ah, era você aqui, porra Ah não Puta que pariu Eu tinha acabado de entrar no gol Tinha o que fazer Acabou Eu tava atrás Eu tinha acabado de entrar no gol Tava virando pra tentar voltar lá Só que o carro tava... Tá vendo? O carro tava andando pra trás ainda Por causa da velocidade que eu entrei Eu tinha acabado de virar pra tentar ficar de frente pro gol Caralho, o que que tá vendo? Ah, sério que eu errei essa? Não Não Filho da puta Trombei nele, velho Caralho, mano Puta que pariu Ah, velho Vai se fuder Na moral Não tem como não rir desse gol Ela... Olha isso, eu ia tirar a bola Ele não me tirou de jogar porra nenhuma Ele deu sorte Só isso, cara Eu fui na bola e eu trombei com ele, mano Ele me dibrou Eu fui porrar a bola e ele deu um toquinho que eu... Hum, passei reto Ficou reta Cuidado Vai que é sua Ah, não Ele tava aqui batendo Boa Ah, deixa eu chegar Não, ele vai chegar antes Ô merda, velho O cara não tá no gol, o cara nem tá no gol Vem, vem, vem Vem, vem Você tem que tá mais próximo A merda é que sempre que eu tô próximo, eles fazem a porra do contra-ataque, velho Ou você fica no gol Ou você fica próximo Você fica meia... Se você ficar na metade do campo, a gente vai tomar conta de ataque anyway E não vai ter mais poder de ataque Vai, 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 cruza Ah, eu tô sem boost Acabou que ele veio cruzar Tava vendo Sobrou, sobrou aí Ah, ainda sem boost Nossa, o cara bateu bem Boa Nossa senhora Vai tomar no cu É inacreditável Olha só O cara, o cara em vez de vir pra frente, ele foi pro meio com a bola Tá vendo? Ele tocou pro amigo dele, porra É, eu acho que ele mais errou do que tocou pro amigo dele, mas enfim Nada, isso aí foi toque sim Tá que pariu Eu tava crente que ele ia vim pro gol, né? Eu fui numa direção e ele me fodeu Entendi A gente merecia tomar esse gol, né? A gente merecia tomar esse gol, né? Ah, essa é a partida que a gente precisava vencer, né? É, teoricamente É essa e a próxima, né? Mas... Olha o gol Ah, moleque Tá vendo? Fiz o gol da honra Já falei Sou o cara que tem honra Pena que só falta um minuto e meio A gente já tomou 3 gols em menos tempo, a gente pode fazer também Ah, cortei demais Vai nela Ah, tava sem boost Boa, boa, boa Boa Olha aí 2 gols em 1 minuto dá pra fazer, japonês Vem tomar uma virada dessa, a gente pode fazer aí É tua, hein? Ah, meu Deus, não sei se eu vou ou não vou Ah, se eu já não venho, eu não venho mais Fodeu Fodeu Ufff Boa Ah, não acredito Errou, errou, errou Mas fodeu o rebote Fodeu o rebote deles Sempre que eu vou, o cara vem antes, é sempre E dessa vez eu fui até no tempo certo Ah, que pariu É verdade, ia ser muito difícil, anyway Esse é muito difícil, anyway Tipo, 4 gols 4 gols 4 gols 5 gols 4 gols 3 gols DROGA! Pera já Palhota! Ah! Fiz conta! Demorou um pouquinho com a palhota Acho que se você fizesse um pouquinho antes dava Foi Total fora de tempo Mais uma derrota pra conta Pois é, hoje foi só derrota Não teve nem aquelasinha pra dar um Sossego né velho Não, pior que foi um monte de derrota de virada ainda É Essa não, essa não foi A gente tomou um 5x4 que foi feio Olha isso cara, é silver 2 cara Sério, eu não consigo Eu não consigo tipo Divisão 1, se a gente perder acaba sério Provavelmente Talvez ainda tenha que perder duas, mas eu acho que não Eu acho que é só uma só hein velho Se bem que eu não caí, ainda estou divisão 3 Foda-se Talvez você não caia na próxima É Tu saiu? Eu voltei pro menu, mas eu já estou entrando Foi eu? Entrou é? Que que aconteceu? Entrou, entrou Entrou, está na partida Wtf eu estava em outra partida começando em outro mapa Não entendi nada velho Meu Deus bugou muito O mapa de lá era bem melhor que esse aqui Era o da água É, esse mapa é um dos piores Se não for o pior Ainda acho ele o pior por causa dessa inclinação Que ele tem ainda Caralho, geralmente eu ia errar essa bola feia Ainda bem que eu acertei pelo menos um pouquinho Ah Deu Ah, acredito O cara precisaria nem dar outro toque se quisesse Tomar no cu Ó, já começamos bem Acho que todas as partidas a gente tomou Tirando aquela que a gente abriu 4 a 0 Todas a gente tomou um gol Com tipo 30 segundos Ai boa, joguei pro lado Vai nasce boost, nasce boost Nasceu Ah Ah, o cara tirou Boa Vou tocar pra você ó Vem Ah, o cara veio antes Tô chegando, tô chegando, tô chegando Ah, meu Deus Pare Nossa, achei o cara ia tocar Vem chutar Errou Esse vai Boa Tá levando Ah, acabou o boost na hora que eu ia tocar na bola Mas tá valendo O cara tocou por mim Eu não tenho boost Perdido aqui, cuidado Ah, sério, velho? É sua, é muito sua Ah, eu tinha 7 de boost pra tomar essa bola Ah, eu tô sem boost Sete Boa Obrigado por roubar meu boost Gente aqui ó, eu tava com 0 também Boa Calma, 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 calma Não Não Passei da bola Ih Você caiu What the fuck Só caí da partida, eu tô voltando já, eu tô reconnecting Ah, mas acabamos de tomar um gol Vai tomar no Vai tomar no Que porra foi essa, cara? Eu sei que do nada, caiu Ainda tentei tirar, mas não é meu forte, né? Eu vi Caralho, essa foi ridícula, vai Caralho, o cara chegou outra antes Ah, pelo menos você deu pra voltar, né? Aqui é tua Ah, é tua, é tua, é tua Boa Ih, foda-o Hum, hum, hum Calma Porra Porra, o cara, eu vou buscar lá na casa do caralho Ah, não acredito Fudeu Volta correndo Voltando Ah, ele me debrou Boa Na hora que eu ia boostar pra pegar ele, eu tinha 2 de boost Fez crim Pô, ganhou, 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 ganhou Ganhou mais ainda que esse cara errou Não acredito, velho Nossa Vai tomar no c** Vai, vai, vai Tu nunca foi nela Porque eu tava sem boost e eu tava recuando quando eu vi onde ela ia sobrar Ah, não acredito, tira Isso Boa Bora Vamos buscar essa, japonês Essa tá fácil de buscar, hein Porra Tirando que só tem 45 segundos Mas acho que é possível, é bem possível Ah, o cara veio antes Ah, não acredito, velho Vai se fuder Ah, f**k Eu comecei aí e vi que o cara tava já em cima, tá ligado Aí eu, opa Volta Aí quando eu tô me ajeitando ele já veio chute pelo outro lado ainda, tá ligado Ah, velho Vai se fuder Vamos lá Eu só queria uma vitória, japonês Só uma Olha eu tropeçando no gol ainda Eu não acredito que sobrou assim, eu não tava lá Tentar cruzar, hein Tentar cruzar, hein Meu, tentei isso lá mesmo Já era Mas já era desde que a gente tomou o gol, né Ah, não acredito, japonês Não acredito que a gente só perde É a série mais decepcionante da história desse canal Porque você é um merda Porque você é um merda Que eu já fiz, eu sou um merda mesmo, é Ó, e você não pode falar que eu piorei Eu sempre fui muito ruim Não, você piorou, seu 7 Você piorou muito, seu 7 Não, eu não acredito que eu era melhor do que isso, cara